Faltam apenas 509 quilômetros pra gente chegar lá em Lajeado Que é onde vamos ficar pra esperar Dani descer e a gente se organizar pra ir Mas eu creio que lá a gente só vai sair pro final de janeiro Acho que lá pro final de janeiro é quando a gente vai sair pra fazer o chuaia Tem que ver aí pra não pegar o inverno lá embaixo Mas enfim, bora simbora pra estado agora Acabei de atravessar, tô em Santa Catarina, São Francisco Pertinho, pertinho da divisa ali Do Paraná e Santa Catarina E o que me chamou a atenção foi essa plantação aqui, rapaz Esses pezinhos aqui na virada da estrada E vai até lá embaixo O clima aqui é bem... Eu tava numas serras aí descendo e subindo E tava fazendo um frio Bom, ouviu? Mas tá bem ameno agora E que coisa legal, rapaz Tá muito bonitinho, ó Só um azulzinho agora, todas são azuis Mas vamos seguir Vamos lá, São Miguel do Oeste Eu acho que a gente vai passar por lá Vamos? Tá ali, barulhinho A bicha guerreira, viu? E o nome? Eu nem sei ainda Nem... Falta fazer o sorteio pra botar três nomes aí pra vocês escolherem Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Continuar a viagem desse jeito, hein? Agora Abastecendo Com a melanciazinha, galera Olha aí Olha aí A melancia Tá muito boa, rapaz Se tira um pedacinho, dá Tem fatia De De cinco E fatia de oito Mas tá muito boa A gente tá indo Bom Jesus Do Oeste Olha a vista Comendo melancia Tá uma temperatura agradável Apesar do sol aí, ó Tá A maioria das casinhas aqui Vai tudo assim na madeira E vamos comer Pra seguir viagem Depois dessa daqui Vou mijar o caminho todinho Até Lá em Lajeado Mas Desde quando eu saí Lá de Pernambuco Fui abastecendo Com manga Caldo de cana E melancia Eu acho que Meu suor É só açúcar Porque As abelhas Tavam pra cima de mim E ficava Lambendo Eu Lambendo, né? Muito bom, hein? Tô tão cheio Vamos rodar Tem Tem Entradas De cidades Que A gente tem que gravar, rapaz Que é Interessante Aqui, ó Bom Jesus Do Oeste E A entrada É uma mão Um coração Bem-vindos Vamos Vamos Dar uma olhada É Uma mão Com coração Dentro da mão Mas Tá estranho Parece que tirou O couro da mão Aí, ó E Tá só o sangue Olha Que viagem, rapaz Vamos entrar Na cidade, né? Vamos entrar Na cidade É uma pracinha Santa Catarina Tinha um caminho Por ali por cima Eu fui Repetir Ali por cima Pra ir pra uma cidade Por aqui por trás Não sei como Leste Cidade Essa Acho que A principal Não sei Nem se é a principal Que tá passando ali Aí O cara Olha Por ali Vamos ver Um caminho Aqui É a estrada Lá De barro Aqui também É Pedra Misturado com barro Com costelinha E eu ainda parei pra vocês Pra falar com vocês Do lado do cemitério Eu tô tão cheio O carro da melancia Olha o caminho Olha o caminho Que eu peguei Olha pai Que derroteira Vou tentar gravar Um pedaço do caminho Aqui Pra vocês Ter ideia Do problema Que derroteira Então Que derroteira Você quer ir pra onde? Ah, meu filho, você quer ir pro Rio Grande do Sul? Tá certo, siga as placas, olha aí, Rio Grande do Sul, é pra onde? É pra ali, olha aí, no meio do nada a gente encontra Rio Grande do Sul, tá aqui no meio do nada, um milharal, plantação de milho, chega tá com um cheiro, um cheiro top aí da plantação de milho. Depois de tanto rodar naquela estrada ruim, ruim não, péssima, a gente pegou aqui o asfalto e rodou, cheguei aqui, tava passando o Santuário Nossa Senhora da Salete, a gente vai dar uma olhadinha, vamos subir, vamos lá, subir, aqui é a entrada, ainda tem uma rota, não tenho ideia de qual a distância, vamos lá. Fechei a moto, vamos fazer essa caminhada, vamos fazer o percurso andando agora, né? Fechei a moto, galera, vai sair daqui, ó, no meio doações, temos aí... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O celular está descarregando, a bateria externa já foi-se embora. Tem até o carregador ali, mas eu estou com preguiça de pegar o cabo que está aqui entranhado aqui dentro. Então eu vou aproveitar o restante da bateria, vamos chutar, qualquer coisa a gente chega enrageado na boca. Então vamos seguir. Já rodei por aqui pelo santuário e agora a gente vai seguir viagem. Volta 366 km aí para a gente chegar lá. Mas ainda está cedo, são 10h48. O dia aqui só acaba de 7 da noite. Então a gente chega lá enrageado hoje, pai. Hoje. Vamos para o mundo.